o cara na frente a gente é um lugar treinando os feridos pertencer um monte de chifras é o cara de novo não o lugar pode ser é um pequeno cartão vai, vai você tá brincando com a brincadeira comigo? vai logo, mano vai 3,2,1 e... não, peraí não, filho 3,2,1 e... e aí pessoal, beleza? tô aqui, estou por aqui mais e aí pessoal, beleza? nesse vídeo vamos ver um pouquinho de Skywars de Minecraft jogando Skywars junto com o Captain Blaster e aí beleza? e aí beleza, a gente tá no Skywars aqui deixa eu... e hoje galera a gente tá em dois canais, a gente tá no canal do Captain Blaster e no meu canal com duas visões diagnosticada e aí só uma coisa, não é? não, 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 não não Não... thoroughly e tá nos dois canais aqui e vai... não é nem esquecido não vai tá o link do canal do outro e... vai tá o vídeo... mas galera, e... o que que você sabe? não mas enfim a gente vai... a gente vai tekrar os dois canais do... do vídeo do Captain Blaster ele tá dentro da minha descrição e se você tá vendo no canal dele, o link do meu vídeo tá na descrição dele, entende? Sim, sim. E... Galera, vamos dar um corte rapidinho. Aquele corte safado, então, né? É, aquele corte safado. Galera, voltei aqui, o duo também, ele é gay. E eu tô fazendo parkour, cara. GAY! Quem tá vendo... Ah, filho da puta. Quem tá vendo a minha visão, tá vendo que eu tô fazendo parkour. Aí depois eu vou... Qual parkour? Ó, vai começar eu... Só uma notícia, eu sou muito ruim. 3, 2, 1, eu também sou muito ruim. Vamos fazer parça? Vamos. Ah, onde você tá? Gente, pera aí, eu já vejo. É do lado, não é do lado não. Quantas turas você tá? É sim, do lado, olha eu aqui. É do lado? É, olha eu aqui. Tá quebrando uma árvore? Aham. Eu tô vendo você, a minha tá no reino de distância no meio dos pais, talvez. Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! O que você quer fazer? Você quer ruxar? Você... Você é esse que... Olha pra mim aqui. Mano, é você, olha pra trás. Ah, é você. Nossa, é ruim aí, hein? Mas vamos... Ruxar, né? Vamos ruxar. Vou fazer o... Mas vamos ficar full iron? Você não sabe. Ai, querido. Você quer ficar full iron? Ah, é melhor, mas você que sabe. Não! É da puta! O da hora é puxar, mano. Mas vamos fazer assim, ó. Vamos... Fazer minha espada. Eu dropei minha espada! Eu dropei minha espada. Eu dropei minha espada. Você droppou sua espada? Eu sou burro. Eu dropei minha espada. Meu Deus, cara. Ó, o PVP tá liberado, hein. Eu vou fazer o caretinho de pedra. Eu vou fazer o caretinho de pedra. Eu vou fazer o caretinho de pedra. Você vai minerar? Não, mas... Mas faz espada de ar, pelo menos. É, eu vou fazer uma espada de ar. Vamos fazer o caretinho de pedra. Nossa, não deu uma boa. Eu vou pegar... Dois, três, quatro... Aí já... Beleza, o que você tá fazendo, né? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Beleza, o que você tá fazendo, né? Eu tô pulindo uma pedra fazendo uma espada de pedra. Vem puxando pra mim aqui. Oh, acho que tem um cara puxando pra mim, não tem? Não... Não tô vendo. Eu vou fazer uma espada de pedra também. Vou cobrar aqui. Não tem, não. Vou pegar esse coleção. Puxa aqui pra mim. Porra! Eu vou pegar a terra. Puxa pra mim. Beleza! Estou bem na terra. Como que eu vou chamar pra você? Porém você não começou com 15 pedras? Faz o story sem o que eu amo. Mas não dá quinta. Faz o story sem o que eu amo. Não pode não, Stony. Ah, faz o que eu amo. Não, Stony, é perigoso, bugar e daí forte aqui. Sai, não, mano. O story buca pra caramba, mano. Ah, é perigoso os bugais, Sony É, eu tô puxando uma pra você Ah, puxa uma parte, isso aí pode minerar Tô pegando terra Ah, você vai querer mineral ou não? Não, vamos fazer um spa de ar Nossa, velho Ah, droga Mas dá pra mim expectar aqui, não vamos finalizar o vídeo não Vamos ver aqui então Já que o Doom morreu, né Então vamos expectar o Decapitulista Ah, as aberturas de Capra Passa É, o nome do meu vídeo vai ser esse As aberturas de Capra Passa Beleza, então vamos lá Ah, eu vou narrar aqui Fazer que eu quero falar alguma coisa, eu falo batata, tá bem? Ah, é... deixa eu falar Eu sou... o Master dele é um arco Com sua picareta de madeira Com seu arco dominando Ele está em sua ilha Onde Judas assiste e ele tá com uma flechada e mata um cara Ele mata a Livinha Play Passando informações para Captain Blaster A mulher está ficando full iron aqui na base dela O nome dela é De La Xela Deixa a Leixa E Captain Blaster mata outro que se chama Livinha Play E agora ocorre um duelo entre De La Xela e Dark Play Tá bom, tá bom Por que que tá bom? E agora ocorre aqui E olha, vai escorrendo Tá bom, gente? Tá, agora vamos ver aqui Tem... veja se eu quiser Olha, a mulherzinha ela está minerando muito freneticamente A mulherzinha aqui, olha Deixa a Leixa Vai lá, hein, deixa a Leixa Meu Deus, que frenético Não, olha, cuidado Ela está tentando te irritar, velho Dá uma puxa na torre E vai escutar de sombra Tá? Um prince Meu Deus É muito frenético isso, cara Você não tem noção como é emocionante, Inspector Uou Ela roubou sua flecha Puxa a torre, puxa Não, ela só vai morrer Nossa Que jogada de ninja Então, vira Cuidado, não vai te... Isso, boa, pinguim Joga lava, lava, lava Lava E meu Deus, começa E como... Lá Que é, pinguim, deixa a Leixa morrer Essa foi muito boa E assim, o vencedor fica em seu castelo Fica fogo agora Enquanto isso, no feast No feast No feast Já tem uma lava Três pessoas Não, apenas uma lava Um spectator Mas... Três pessoas Olha, tem um cara que já chegou na... Na bagaça dele Na dele, da artigian É, o que está acontecendo aí no feast, bicho? Na, 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 na Se tiver alguém indo pra mim, avisa-se, eu vou Ah, é que eu tô aí, mas eu vou aí Teletransportador Já tem você e mais dois, velho Você vai ganhar Eu tô vendo os dois, os dois estão longe Deixa eu ver, ó Você tá aqui, o outro ali Ali é a minha base Quer dizer, era a minha base Tem dois Os dois são de parça, velho, eu acho Deixa eu ver se eles vão batalhar aqui Ou eles estão de parça, ou eles vão batalhar agora Se eles vão de parça, você vê Tem um negócio que eu fiz, ó Ah, eles estão de parça Não estão de parça, não Eles vão batalhar, eu acho Eles vão batalhar Ah, não vou nada Ah, velho, eles estão de parça Sério? Sério, eu Dark Angels e Dark Place Algum, foi, ou um... Ah, eu sou uma pessoa do mesmo, sei lá Do mesmo canal, sei lá Ah, eu não fui assim Porque os dois tem Dark no nome O Iron, a fudinho, sei lá Alguma coisinha Não, tem um que tá com colete de Iron E o outro que tá com capacete de Iron O que eles estão fazendo? Andam se despedindo E bota de... De coroa Eles estão aqui, moscando Que eu acho que eles vão ficar com o Iron Aqui Ah, e agora eles estão indo pro Fist Aquela Fist não tem mais nada, eu acho Enquanto isso A menina morreu lá Ah, é, aquela menina lá Você matou ela Depois Ela, ele não dá pra... É de Dima, hoje, no momento Eu acho que não Ela gostou de dar o Tony Mas eu tenho com certeza que não É de Dima, hoje, no momento Eu acho que não Deixa eu colocar outra textura Que eu consigo identificar Pra quem não sabe O do é meio da o Tony Exato Eu não gostei Não, eu acho que não é de Dima, não Ou melhor Não sei, velho Eu acho que é sim Ah, sei lá também Você vai ganhar Tanto faz Ó, o cara tá puxando aí Não, não tá puxando aí Ele foi pra outra base Eles estão indo nos baús Em volta do Fist Eu não tô achando Tem bloco Os baús em volta do Fist Tem bloco Arrançando E ele chega A ilha Rival A sua Tá bom Ele tá jogando uma flechada em você Melhor Ele dá flecha Tá precisando E ele acerta a flecha Ele vendeu Tá precisando Ai, eu de novo Você dropou os irons E assim, Dark Angels A dupla dos Darks Odon, para você Eu já dropou os irons 12 Você tá ficando com o iron Então, eu já tenho que tirar uma calça Não, você tem que ficar, tipo, mega, ultra, fucking, ultra, fucking, la, la Eles estão puxando pra você Eles estão puxando pra você Então, eu não tô lá Eles estão sim Eles estão puxando pra você Ah, eu tenho mais três anos Ah, a outra mina morreu A mina morreu, a mina morreu Você vai ter que ir pra outra ilha, velho Você vai ter que ir pra outra ilha Você vai ter que enfrentar ilhas com isso Ó, o Sert você mata um no caminho E o outro você mata depois Mata um no caminho Mata um no caminho Mata um no caminho Eu tenho duas slashes Eu mereço um selinho jogador frenético Dark Angels e Dark Plays Melhor ser muito frenético, isso Velho, eu morri de uma forma tão nojenta, velho Uou! Você acerta uma flechada em Dark Angels Não é Angels, velho É áudio Áudio Meu Deus, ele acerta uma flecha em você e você caiu Suço Nesse momento eu estou comendo Nesse momento você está comendo Eu vou subir outra torre Olha, e o cara se aproxima até você Tenta dar uma flechada nele, por favor Para você tentar ganhar O certo é você tentar matar um antes e depois você ir para o ataque Ataque, 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 entendeu? Isso, mata, é agora Aí, a gola! Ai, ele acabou Agora ferrou Ai, meu Deus Um caiu Um caiu Um caiu Um caiu Um caiu E beleza Dark Angels já era Agora para a final Dark Plays e Capitão Blaster Meu Deus O Capitão Monster cai Mano, se você ganhar isso vai ficar ultra, mega, ultra Calma, calma Calma Muita calma nessa hora Dark Angel e eu estamos só expectando aqui, velho E ele se aproxima e ele pulou E meu Deus Começou a batalha frenética Cara, não é isso o vídeo Ficou bem legal, né? Ficou legal Ficou legal Porque, tipo assim, você ia ganhar Mas o Du é burro Eu não sei como ele morrer Eu morri de uma forma nada a ver, tio Deixa eu dar Mas vai ser isso por esse vídeo Tanto no meu canal Quanto no canal dele A gente vai tentar postar no mesmo dia Para vocês mesmo que assistirem, sei lá, simultaneamente E provavelmente no mesmo horário Então é isso, galera Então é isso, galera Deixa o seu like, seu favorito Pra ajudar a divulgação do coração Paz no canal do Capitão Blaster Um abraço E você toma no sítio de mais E... Tchau 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 Tchau